E aí, tudo bem? Tudo bem, Rabino? Vamos finalizar o Perek Yud Gimel, de Maseh Retiabat. Vamos lá, Mishna Zayn. Ainda sobre aquele assunto que estudamos de caçar animais, tá bom? Tinha um cervo e ele entrou dentro de um recinto. Yashav Aehad Alapetar. E uma pessoa sentou na porta. Nesse recinto, ele sentou. Mas tem uma coisa. Veló Milau. Ele não fechou a porta por completo. Ele sentou no cantinho. Ainda tinha espaço pra esse cervo fugir. Yashav Acheni, o Milau. Veio uma segunda pessoa. E essa segunda pessoa, ela que fechou por completo a porta. A Acheni Hayav. Essa segunda pessoa, ela vai ser considerada a culpada de ter caçado esse animal. Quer dizer, ela como se fosse que ela complementou o trabalho. Mas Rabino, por que aqui o segundo é raiado diferente da mistura anterior, quando a gente tinha estudado? Muito bom, Yair. Então, preste atenção. Aqui é diferente do caso anterior. Porque o primeiro cara que sentou na porta, nem foi considerado que ele participou da proibição. Porque ele sentou num cantinho. Quando veio o segundo, ele fechou por completo a porta. Então, é como se aquela primeira pessoa que está sentada ali, não fizesse parte da ação. Então, por isso, só o segundo que vai ser culpado. Diferente do caso anterior da porta, em que os dois fecharam a porta. E aí, metade pra um, metade pra outro. Então, eles são puturim, são isentos. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Continua a Mishnah. Uma pessoa sentou na porta e fechou toda a passagem, dessa vez. E aí, veio uma segunda pessoa e sentou do lado dele. Mesmo que esse primeiro foi embora depois. Esse primeiro que sentou lá e fechou a passagem para o servo não poder sair, ele vai ser Hayav. E o segundo vai ser Patu. Porque ele que fez a ação de fechar a passagem. Esse primeiro que sentou lá. E pra finalizar a Mishnah. Ha-le-ma-ze-do-me. Com o que isso se parece? Com o caso que isso se parece? Le-no-e-let-be-to. Com alguém que fechou uma porta. Mas não foi com a intenção de caçar. Le-sham-ro. Simplesmente pra cuidar da casa dele. Trancar a casa dele. E aí, ele viu... Ele encontrou um tzvi, um cervo, dentro da casa dele. Não viu que tinha um animal lá dentro. Então, no caso como esse, ele fechou a porta. Ele fez a ação. Então, ele vai ser Hayav. Tá bom? Muito bom. Parabéns. Finalizamos o Pérech e o Gimel. Obrigada, Rabino. Pérech e o Gimel. E aí CR Instabilidade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto